A cúpula da FIFA deixou a Suíça pela primeira vez desde o escândalo que atingiu a entidade. A cidade russa de São Petersburgo recebe amanhã um sorteio das eliminatórias do Mundial de 2018, com a presença confirmada de Joseph Blatter e do secretário-geral da entidade, o francês Jerome Wall. Mas o evento ganhou um desfalque de última hora. O atacante Hulk do Zenit, time da cidade que recebe o sorteio, desistiu de participar da festa poucos dias depois de reclamar do racismo no futebol russo. O jogador da seleção brasileira será substituído pelo ex-capitão da seleção russa, Alexei Smertin. Em nota, a FIFA indicou que a mudança ocorre porque Hulk tem compromissos com o clube no final de semana pelo campeonato russo. O encontro da FIFA em São Petersburgo também definiu as datas e sedes da próxima Copa. E ao contrário do ano passado, quando a abertura do torneio foi disputada em São Paulo e a final no Rio de Janeiro, o próximo Mundial em 2018 na Rússia, terá a primeira e a última partidas no mesmo estádio. O Luznik, em Moscou, será o principal palco da competição, que será realizada entre 14 de junho e 15 de julho. O estádio está sendo reconstruído desde o fim de 2013 e terá capacidade para 81 mil pessoas. Além disso, a FIFA confirmou que durante a Copa, nenhuma seleção jogará mais de uma partida na mesma sede durante a fase de grupos. E haverá um mínimo de três dias de descanso entre uma partida e outra para cada seleção. Outra novidade é que os oito cabeças de chave disputarão pelo menos uma partida em Moscou. A FIFA também divulgou que a Copa das Confederações, entre 17 de junho e 2 de julho de 2017, terá quatro sedes. Moscou, Kazan, Sochi e São Petersburgo. Palco da abertura e da final. A FIFA, a FIFA e a Copa das Confederações, entre 18 de julho e 20 de julho de 2016, terá quatro sedes.